Música Todos falam da supera e lá naquela aldeia não se calam mais Deu a luz uma criança e o país já canta quem será o pai Dizem que é do padeiro ou do sapateiro até do sacristão Mas o que é mais importante, ai ninguém se lembra mas eu vou dizer E quem será que vai tratar da pobre criancinha até ela crescer? Digam agora, digam agora, quem vai tomar conta da criança? Quem muda as fraldas, dá o leitinho, ai destas coisas já ninguém se lembra Digam agora, digam agora, quem vai tomar conta da criança? Quem dá o banho e os miminhos sabem falar mas nela ninguém pensa Todos falam da coitada que ficou inchada sem ter namorado A miúda sem malícia já tirou notícia na TV e rádio Dizem que é do padeiro ou do sapateiro até do sacristão Mas o que é mais importante, ai ninguém se lembra mas eu vou dizer E quem será que vai tratar da pobre criancinha até ela crescer? Digam agora, digam agora, digam agora, quem vai tomar conta da criança? Quem muda as fraldas, dá o leitinho, ai destas coisas já ninguém se lembra Digam agora, digam agora, quem vai tomar conta da criança? Quem dá o banho e os miminhos sabem falar mas nela ninguém pensa Digam agora, digam agora, digam agora, quem vai tomar conta da criança? Quem muda as fraldas, dá o leitinho, ai destas coisas já ninguém se lembra Digam agora, digam agora, digam agora, quem vai tomar conta da criança? Quem dá o banho e os miminhos sabem falar mas nela ninguém pensa Digam agora, digam agora